Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Prodóximo. Muito obrigado, senhor presidente. Olha, se eu estiver falando muito alto, depois vocês me corrijam aí, porque usar o microfone, até por mais que esteja acostumado, sempre é diferente. E é uma emoção muito grande, assim como todos os outros colegas falaram sobre, de usar essa tribuna, de usar esse plenário. É uma alegria. Não, hoje eu não vou cantar, viu? Mas eu vou agradecer ao doutor Paulo aí. Mas eu prometo que ainda vou cantar aqui, se o presidente me permitiu um dia. Antes de começar a minha fala, então, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, que Ele nos dá todos os dias, de Ele ter nos colocado aqui e de aqui nós estarmos todos juntos. Também pedir que Deus possa cuidar daqueles que estão doentes e internados, o pai do Marcos Santana, que nós todos possamos fazer uma prece para Ele, no momento que nós estivermos nas nossas orações, naquilo que nós acreditarmos e assim por diante, para que Deus possa a Ele dar cura. E também quero aproveitar para pedir a oração também para o pai de uma grande amiga, o Sebastião, né? Pai da Priscila, que está internado também, entubado por Covid. Quero mandar um abraço a todos que nos acompanham pela Rádio Difusora, né? Nós estamos sendo transmitidos. Sim, estamos, não estamos? Sim, não? Não estamos hoje. Então, não vou mandar abraço para a Rádio Difusora. E pegando a carona aqui, eu vou tentar falar essa parte rapidinho, que eu tenho uma coisa muito importante que eu acabei de receber para falar. E pegando a carona da Andresa, do doutor Maurício, a minha dificuldade é diferente, viu, vereador Santana? Porque eu já entrei sendo situação, né? Vocês eram da oposição, né? Contribuíram bastante para hoje nós chegarmos, né? O Juninho chegar a prefeita aqui nessa casa, defendendo os projetos, sendo oposição. Da mesma forma que o vereador Santana defendia o prefeito, né? Assim que acreditava e não é errado, né, vereador? Aqui nós todos... Foi muito lindo o que a vereadora Marilda falou, finalizando a sua fala, né? Que aqui nós saibamos respeitar, saibamos compreender cada posição, cada palavra e sermos amigos, sermos representantes do povo que aqui nos colocou. Então, eu vou aproveitar, quero parabenizar também o senhor prefeito Juninho Gaspar, né? Por conseguir essa conquista da presidência, né? Da região metropolitana. É, eu estava viajando na semana e não pude participar da articulação... Vocês estão me deixando emocionado aqui. Da articulação que foi feita para conseguir, gente, são 34 cidades. E desbancar o Nogueira, de Ribeirão Preto, né? Que é a maior cidade da região metropolitana. Eu tive essa oportunidade de depois conversar com alguns prefeitos da região. E eu vou falar a verdade. O prefeito Juninho está de parabéns por conseguir desbancar um grandão, um peixe grande, que a região de Ribeirão Preto, a região metropolitana, precisa. Então, os meus cumprimentos a ele. Outra conquista muito grande, né? Que também me emocionou bastante, foi a nossa viagem para São Paulo. Eu não fui uma viagem oficial. Eu estava... Os meninos foram na viagem oficial, até por isso que eu nem vou usar tempo. Mas eu fui com um carro particular para acompanhar esse momento. Ver o sonho de uma campanha, de uma promessa. Ver o sonho do Juninho, o sonho do Raul, o sonho da população batataense que votou e acreditou ser concretizado com uma assinatura de um autorizo. Isso é muito emocionante e ver a alegria e o semblante do prefeito com essa conquista. Então, estava mais lá, mais para apoiar do que... Porque não é um projeto que depende da gente. O deputado Rafael Silva deu uma força no final, o Ricardo, mas é um sonho muito... Que foi lutado, né? No começo do ano, eu participei de algumas reuniões em São Paulo, no Detran, com o presidente Neto. para essas negociações. E, se concretizou, a gente está muito feliz com isso. Quero parabenizar também a vereadora Andresa. Acredito que nós vamos votar ainda, se tudo correr bem. Hoje, uma moção de aplausos ao Claretiano. Mas eu, como voluntário que fui, participei das duas campanhas que teve lá. O Eduardo Risse, o vereador, esteve na última, se eu não me engano, como bombeiro. E, gente, é uma emoção grande também, ver as pessoas felizes de receber a dose da vacina. Claro que alguns contratempos acontecem. Às vezes, a pessoa esquece alguma coisa, aí a gente conversa e assim por diante. Não tenta resolver, não agendou, agendou. Mas, assim, foi uma emoção grande poder se voluntariar. Por isso, eu quero convidar os senhores pares, se conseguirem, se preciso, dá uma passada. Quando forem feitas as campanhas, passe lá para ver como está. O doutor Paulo também passou por lá. Os dois dias. Muito legal, muito interessante. Falei para o padre Luiz, e vou registrar aqui nessa tribuna, que a minha vontade era... Eu fui funcionário da casa, era conceder um título para ele de cidadão do Mataense. Mas ele falou que ele não quer. Então, eu falei que na hora que ele quiser, ele pode vir, que eu tenho certeza que todos os pares vão aprovar essa indicação de cidadão. Olha, da segunda dose eu ia falar, mas eu nem vou, porque tem muita coisa. A capitão Cláudia falou da eliminação pública. Realmente é um problema, viu? Eu também estou de olho nessa questão. A pracinha ali do meu bairro, da nossa aerosilhadora, perto do bosque, também está crítica, precisa de ser feito. Pessoal do Jardim Esperança, o vereador Rasseli falou dos loteamentos, o pessoal do Jardim Esperança me colocou em um grupo sobre a regularização daquele espaço. Foi sinalizado, se eu não me engano, semana passada, que conversaram com o promotor de justiça, ele falou que nesse momento ele não vai se opor. Mas nada se tem a certeza de que amanhã ou depois ele não vai ingressar com a ação. Mas, pelo que eu tenho visto, eles vão dar andamento. Para terminar a minha fala, eu vou tentar ser breve, mas é um assunto muito importante, que foi alvo de requerimento desse vereador aqui nessa casa. Recebi a última resposta agora, um pouquinho antes da sessão. E a outra eu tinha recebido no dia 15 de junho de 2021, que é sobre a São Bento. A São Bento respondeu no requerimento, eu fiz dois requerimentos diferentes, um para a São Bento e um na Artesp, e fui pessoalmente à Artesp também em uma oportunidade com verbas próprias para fazer essa entrega lá. E a São Bento respondeu aqui no seu requerimento, que disponibilizou veículos extras no intuito de atender melhor a sociedade, o controle de números são devidamente escogidos, mas ela termina dizendo assim, que o transporte coletivo intermunicipal e não municipal, estando sujeito à legislação do Estado, ou seja, nós não importamos para eles. Aqui está dizendo que eles respondem ao governo estadual, então, em outras palavras, deram as costas para o meu requerimento. Tá bom? Da Artesp, vou tentar falar aqui, a Artesp disse que só no ano de 2020, gente, pasmem, 179 autos de infração, sendo eles condições do veículo, péssimos, que nós sabemos que o transporte da São Bento é horroroso, os horários que não são respeitados, não portar documentos obrigatórios, não atendimento a comunicado externo, desobediência na ação de fiscalização, entre outros. Então, só em 2020, 179 autos de infração, que a gente está vendo que essa empresa deita e rola em cima do nosso povo e ninguém faz nada. Não faz nada porque nós temos... Já encerrou, presidente? Desculpa, viu? Já vou terminar. Não faz nada porque eles têm a concessão e, se licitar, não vai ter outra empresa, infelizmente. Vou concluir terminando, informando à população que a São Bento deve, para a fazenda pública, R$ 4.222.490,15 de ICMS, que 25% viria para esse município. R$ 1 milhão a mais a São Bento deixou de pagar. R$ 4 milhões deixou de pagar, que viria R$ 1 milhão para cá. Está bom? E sem contar os R$ 85 mil de IPVA que também está devendo. Então, gente, vergonhoso. Está bom, presidente? Muito obrigado. Está à disposição para quem quiser ver. A resposta está aqui. Muito obrigado.